Ailton Bonassa do Portal do Stilling hoje nós vamos fazer um vídeo para tirar algumas dúvidas com relação a estilingue de pesca tá então não quero falar não quero ensinar você fazer porque se você já está pescando com estilingue é porque você já sabe fazer mas eu vou dar uma dica que vale a pena eu vi alguns vídeos em que as pessoas ensinam de maneiras que você poderia melhorar estilingue não que seja errado mas que pode ainda melhorar então vamos falar um pouquinho do estilingue tá toda vez que você utilizar uma borracha muito grossa algumas pessoas usa 202 203 essa aqui é 201 qual é a diferença se você usar 202 você vai esticar ela um tanto se você usar utilizar 203 você vai esticar menos e se você utilizar 201 você vai ter realmente um empuxo muito maior você vai esticar ela muito mais muito mais então o que que eu aconselho dependendo do braço do vosso braço você você corta a borracha para que quando você esticar ela é e puxar a seta então quando você esticar e puxar a seta fazer certinho aqui né você vai puxar a seta tá quando você esticar ela de braço esticado que você esticar está totalmente que é que toda ela é se você sentir que ainda dá para puxar mais ainda então você corta a borracha um pouco mais curta essa aqui tá com 15 centímetros você pode dar 13 centímetros deixa eu só conferir para não falar besteira de nó a furquilha tá com 14 centímetros então você pode cortar com 13 e você vai experimentando até você encontrar a força máxima não adianta você fazer um estilingue muito grosso a borracha grossa borracha o garrote muito grosso depois você não ter força para ficar ou tremer na hora de ficar errar o tiro então 201 é o ideal tá e o segredo tá em você espichar toda a borracha pode utilizar o potencial todo dela outra coisa outro item é eu vou mostrar é o cordãozinho tá aqui aqui debaixo esse cordãozinho você queima deixa eu ver se coloca ele bem nítido aqui aí você queima faz o nozinho queima ele e achata a pontinha aperta bem o nó corta ele dois milímetros né dois milímetros aqui corta ele queima também a pontinha para que ele não solte tá então é três centímetros de um nó a outro não precisa mais que é isso que eu fiz aqui ó a distância você aproveita bem mais a borracha tá então vamos lá você quando aí tá vendo não atrapalhe nada ó tá livre livre tenta quando for tirar sempre encaixar para que fique bem dividida a borracha ok e quando você equalizar o estilingue ele tem que estar bem equalizado assim não pode ficar torto uma borracha maior que a outra então ele tem que estar equalizado tá outra coisa que eu vi de erros que poderia melhorar o estilingue se você amarra um as pessoas amarra um couro aqui e vem amarrar a borracha aqui na frente então você perde dois centímetros entre a amarração e o couro aqui passando por sobre a forquilha então você viu que eu chanfreia a forquilha aqui para não deslizar do lado quando você passa por sobre a forquilha você tem aqui no mínimo no mínimo você ganha aqui uns três centímetros entre a amarração desse que a pessoa amarrou um corinho e a pessoa também que amarra dando a volta na forquilha faz uma escavaçãozinha e amarra aqui também perde dois centímetros e o que põe couro perde três centímetros então quando você passa por sobre a forquilha você tem um rendimento de uma borracha ainda com três centímetros a mais do que aquele que utilizou um corinho ok então é esse esse essa é uma dica realmente tá outra coisa eu tenho visto as pessoas amarrarem com a borracha um elástico amarrar aqui amarrar a borracha gente esse cordão de sapateiro é comprovadamente ele é encerado compra comprovadamente o melhor meio de amarração aperta bem amarração não solta nunca não dá fadiga não quebra não apodrece a borracha você vai trocar essa esse garrote e amarração vai estar no lugar você vai ter que cortar para tirar porque ele não solta ok então é outra coisa eu não tô falando eu mostrei aqui uma seta isso aqui é para mim só para fazer demonstração mas vale a pena porque eu vi alguém fazendo isso achei interessante você cruza o peixe para você não puxar rasgando o peixe você desrosqueia o raio de moto de quatro milímetros desrosqueia e tira e tira o o peixe por aqui sem estragar o peixe vai atirar rosqueia até o final de novo tá e assim tá pronto para você amarrar o skin cat aqui tá e fazer o tiro lembrando sempre para aqueles novatos que tem que a seta passar por sobre e por sobre a furquilha até uma segurança mais passar por sobre a furquilha do primeiro que você amarrar um couro que ela vai ficar no meio da furquilha aqui aqui ela vai passar por sobre a furquilha tá então treina isso e você vão ver quanta diferença que dá tá certo a furquilha não pode ser muito fechada eu quando utilizo estilingue com esfera de aço eu utilizo com abertura aqui um pouco menor então essa abertura aqui pode ser daqui até para mais eu vou até medir aqui para poder passar para vocês é de meio a um meio nunca eu nunca meço aqui aqui começa onde passa borracha de meio ao meio da furquilha essa aqui tá com sete centímetros poderia ser com oito centímetros que daria bem tá é o estilingue que eu faço para para munição esférica eu utilizo entre cinco centímetros e seis e sete centímetros esse aqui tá com sete centímetros quase sete centímetros e meio é de né do meio ao meio não precisa mais do que isso porque tá passando por sobre a furquilha tá então é todos os testes porque eu faço eu não pesco com estilingue eu faço laboratório para ver potência direcionamento é uma série de coisas é utilizando borrachas fiz vários testes com borracha fitas a fita tem mais força joga mais distante mais o risco dela se romper e você causar um acidente talvez seja maior então eu prefiro optar pela pelo garrote lembrando que você atira aí anota os tiros que você dá aí o tempo que você tá com ele começou a ficar meio estranho não espera perificar troca é barato um garrote de né é outra coisa utilize garrote de boa qualidade tem tem garrote que não tem força nenhuma 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 muito ruim de qualidade então procura aí eu não vou citar nomes né cada um utiliza o que quer né eu já experimentei o europa europa que eu experimentei muito bom experimentei o goiatex muito bom experimentei umas outras marcas que ficaram em segundo o terceiro digamos assim terceiro e quarto lugar mas eu prefiro essas duas marcas que eu citei não querendo dizer que tem que não tem outras marcas boas com certeza tem marcas boas as de todas que eu testei eu na época eu preferi essa aqui pode ser até que as pessoas que as indústrias muda qualidade né então eu não tô orientando fazer seta essa aqui é uma seta de raio que eu improvisei só para fazer demonstração e treinar para ver né pontaria é com relação a ao raio de moto e ao vergalhão de aço é eu acho o raio de moto muito muito bom a você tem que fazer ele cumprido com 22 centímetros tá é muito muito bom leve direcionalmente ele vai realmente ele vai muito bem muito bem mesmo tá é então é tem muita gente já utilizando o raio de moto em função dessa rosca que você não precisa fazer já vendo né no raio da moto já vem esse suporte para você puxar aí eu fiz dois furinhos aqui no topo dele aqui que sai do lado de cá e passei a e passei o cordão o mesmo cordão que eu utilizo um cordão de dois três milímetros que eu uso para poder fazer a alavanca aqui eu uso na seta para amarrar o skin cat tá então lembrando a minha sugestão não amarra com borracha amarra com cordão de sapateiro toda cidade tem um sapateiro vai lá pega alguns metros e compra alguns metros de cordão ou compra um rolo desse que custa aí será 15 20 reais compra um rolo rolo desse tá e faça alguma coisa com segurança como é o caso aqui tá não esquecendo de quando for passar por cima da furquilha que fazer uma escavaçãozinha eu fiz aqui meio chanfradinho para que a borracha nunca desista de lado tá e outra furquilha grossa essa furquilha minha aqui ela tem uma espessura de dois centímetros e aqui embaixo de três centímetros tá 2,8 3 centímetros então ela vai dar uma melhor pegada você não precisa botar a mão lá em cima como a gente faz com a esfera de aço dá para pegar mais embaixo ok bem encorpada nunca faça com furquilha leve fraquinha tá e lembrando mais uma vez que o estilingue de pesca que você utiliza passando por sobre a furquilha tem mais força com o mesmo garrote do que aqueles que você amarra por trás porque você ganha é uns dois a três centímetros dependendo de como você amarrou tá ok e com detalhe passando sempre por sobre a furquilha desviando um risco muito maior de acertar uma seta às vezes na mão ou na furquilha fazer uma né fazer alguma coisa errada aí as pessoas que não tem muita experiência ok boa pesca vamos nessa não esquece deixar seu like se você gostou dessas dicas tá não esquece deixar seu like tá se inscreva no canal se você não tá inscrito até o próximo vídeo